Seu ping tá alto? Seu jogo tá com FPS baixo? Use NoPing! Link na descrição! Vai comprar jogos na Epic Games ou comprar V-Bucks? Me ajuda aí! Usa meu código DEROS UNDERLINE ELVE Abaixo do valor do jogo, ou do V-Bucks, insira uma tag de criador, DEROS ELVE E aí rapaziada? Tudo em cima? Se liga só, estamos aqui no RISK OF RAIN 2. Capitão, o pedido de socorro vem exatamente dessas coordenadas. É um jogo que promete ser bem diferente de qualquer outro jogo. Não qualquer outro jogo, né? Ele é um jogo... como é que fala? É... não sei o que, Vania. É o metrô da Vania, né? Sei lá, cara, esqueci o nome da bagulha agora, cara. Qual que é o estilo de jogo que é? Não sei o que, temporal... Cara, é tipo... eu acho que é a mesma ideia do Returnal, não exatamente igual. Mas você pode jogar co-op com seus amiguinhos aí, ó. Quatro pessoas. Tava vendo aqui se o jogo é muito pesado? Não sei, né? Vou esperar agora. O Xardim tava interessado, o Xardim tinha gostado. E ele tava em promoção há pouco tempo atrás aí no Xardim. Eu recebi a DLC dele, inclusive, de graça. Da empresa aí, muito obrigado. Tenho que somar. Manda aquele inglês, aquele... Aquele inglês merda, meu. Abaixa o volume do jogo, do jogo, já que tá estourando os ouvidos do pai. Senhor! Criar um perfil. Vai ser DeroZel. Fala DeroZel, velho. Risk of Rain 2, cara. Não sei se o jogo é pesado, se o jogo é legal, se o jogo é maneiro, se o jogo é ruim. Se o jogo é bom, entre ou convide. Vamos tentar jogar de multijogador aqui e ver se vai dar certo. Vamos ver. Entrar em uma partida multijogador. Eu vou entrar em um qualquer aqui, cara. Consigo filtrar por ping? Jogadores, artefatos... Artefato, molecada? Ah, não. Não quero jogar essa porra mais, não. O ping dos caras parece ser bem alto, né? Só parece ter estrangeiro aqui, inclusive. É, tá organizado por ping, cara. Não tem nenhum BR jogando, cara. Mas tem 12 pessoas. Share and Drop. Vamos botar o primeiro... Eu viajei, né? Vamos jogar o single primeiro. Pra começar a entender o jogo, né? Se eu entrar no multiplayer, eu vou ficar boiando. Olha aí, cara. Dificuldade, tempestade, garoa. Ah, legal, gente. Acorda com a chuva, ó. Garoa, tempestade, né? O clima em si. Tiro duplo. Olha aí. Ô, louco. Posso escolher os bonequinhos aqui. Tem mais pra liberar, ó. Tem um arqueiro e tem esse careca raspado aqui, cara. Eu sempre vou de careca raspada, né? Vocês já perceberam isso. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou jogar. Floresce a sinfonada. Destaca zero. Olha. Será ele um... Qual o jogo que eu ia falar, cara? Que eles parecem. Olha, Richardinho. Parece que o jogo não é tão pesado assim, não. Deixa eu ver como é que tá a configuração do jogo. Eu nem vi. Show, show. Sincronia vertical, tá desligado. Mas eu bloqueei na placa de vídeo, então não vai dar nada. Encontre e ative o teleportador. Corra para o mapa. Olha, ele corre no control. Não curti muito. Prefiro no shift. Costume, né? Ele é aquele estilo de jogo, se eu não me engano, que eu vi na abertura do jogo, né? Eu já esqueci já. Que ele é... Você morre e você volta, né? Zero o jogo, sei lá. Eu não sei se é isso, eu tô louco. O jogo tem danozinho. Ele é meio RPG, ó. Legal, hein? Olha o robozão. Ih, rapaz. Vai rar esse tiro aí. Errou, otário. Matei o robozão. Que... Que isso, rapaz? E o legal, cara, é que ele é meio... Sabe, outro planeta, né? Outra dimensão. Não é um bagulho muito padrão, né? Vamos na corridinha de safado aqui, cara. Eu tenho pulo duplo? Não tenho pulo duplo. Eu tenho pulo normal. Ai. Que isso, cara? Minha vida enche de novo, ó. Olha só, rapaz. Corre, mano louco. Corre, mano louco. Sai daí, caraca, raspada. Ai, tá contando tempo. Ih. Ah, o R outra... Ah, tem as habilidades ali na direita, não vi, ó. Deixa eu ver o R de novo, ó. Eu dou a rolada. A famosa rolada. O R, ó. É uma rajadona. Toma, rapaz. Enquanto o teleportador, mas não tô marcando pra onde eu tenho que ir, né? Derozão, velho, ó. 72 reais ali que eu tenho, cara. Tô cheio da grana ali. Cheio de bagulho pra fazer. Tem uma guasminha aqui. Nossa. Tô meio na boca. Minha vida aumentou. É um P de nível, será? Entendi. Ele é meio que... TPS, né? Meio não, né? É um TPS. Ai, mirando ali. Tá metendo bala nos carinhas. Oxi. Cacetado. O bichinho com cabecinha de fogo. Cabecinha de fogo é do mal, hein? Eu quero entender. Deve ser que tá ali, ó. Tem uma fogueirona ali, cara. Passei por ali. Passei, né? Corre, filhão. Corre, filhão. Corre que o bagulho é louco. A vida tá enchendo ali. O Johnson. Pulei, não tomei dano. Cara, isso aqui não é fogueira do bagulho. Eu tô viajando. Tô achando que isso aqui é Elden Ring. Dark Souls, tá ligado? Enquanto ative o teleportador, cara. Onde vai tá essa merda? Será que é aquilo ali? Vocês me perguntarão... Ah, deve ser isso aqui, ó. Ou um ou outro. Isso. Faça uma oferenda ao tempo. Ih, oferenda no tempo. Tá com o inferno. Ativei o teleportador. Eu acho. Ih, caraca. Titã de pedra. Eu vou usar minhas habilidades aqui, rapaz. Vou usar minhas habilidades. Ixi, o bagulho ficou louco aqui. Caraca, maluco. Vou morrer. Vou morrer. Titã de pedra. Cadê? Vanguarda. É aquele gigantão. Meu pai amado. Olha isso, cara. Vou morrer. Caraca. Nossa, fuleu. Lascou tudo, lascou tudo. Corre, mole. Corre, mole. Foi. Estatística, papo, papo. Vipi. Oh, cara. Que vacilação. O nosso amigo ali não deu muito certo, hein. Vamos ver esse velho aguarda aqui, cara. Ver se vai dar certo. Viu? Já mudou a fase. É como eu falei, né. Ele é tipo um... Tipo um Returnal, né. Não é Returnal. Obviamente. O jogo do PS5 lá. Cara, eu esqueci o nome do estilo de jogo, cara. Não sei se é Metroidvania, se é... O Tio da Van, né. O Metro da Van, né. Caraca. Eu dei um teleporte, quase. Ah, o Flash, ele vai... Ele tem um... Quase com... Uma mira automática ali, vocês viram? Deixa eu ver. O Tio da teleportação brabo. E esse aqui? Como é que é essa merda aí? Olha, velho. Oh, que legal. Maneiro, hein. E ele não atira à toa. Já percebi isso já, ó. Ele não atira à toa. Esse aqui parece ser mais fácil de jogar. Tem que abrir isso aqui com 25 pila, né. Pô, achei legal isso aqui, hein. Botão direito, faz o quê? Olha, joga um Boomerang, cara. Caraca, que legal. Risk of Rain 2, rapaziada. Joguinho pra jogar com seus amigos aí. Co-op. Quatro pessoas aí. Eu vi uma... Uma sala com 16, né. Mas no jogo dizia que era só quatro pessoas. Eu não sei se é... Um outro modo... Toma. Receba. Receba. Ai! Otário! O que é isso aqui? O que é isso aqui, cara? Bala dos ouro? Bala de ouro. Não sei que porra é essa não. Toma. Receba, Otário. Olha aí. Parou o flechadão. E tem que ter um bicho fortão, né. Sempre que tem um bicho fortão vai me lascar, né, cara. Olha aí, olha aí. O M1 é o quê? M1 é um ataque normal, né. Toma. Ui, esse aqui já deu um dano bem mais forte, hein. Pelas habilidades dele em si. Olha só, rapaz. Que belezura. Tem mais um forno. Tem que ter mais um forno. Putz, eu ia fugir na banha na hora certinho, daí mora. Usabilidade errada ainda. Tome. Fugir. Ai vem uns cabecinha de fogo. Ai vem uns cabecinha de fogo. É louco, rapaz. É um jogo maneiro, hein. É um jogo legal. Creio eu, obviamente, que todo jogo que tem opção de jogar co-op, cara, é melhor jogar co-op. Posso estar errado? Não. Não posso estar errado. Devo estar certo nessa minha teoria. Ah, Otário. Eu sabia que você ia conseguir atirar, ó. Toma. Tomou. Tomou, tomou na boca. Tem que achar o teleportador de novo também. Igual o outro, ó. Corridinha, corridinha. Ó o vagabundinho. Toma. Quer ser trouxa. Fase 1, ó. Nível 1. Nível 2, ó. Eu vou upando, pelo visto, ó. Pra aumentar a minha vida, essas coisas, né. Ó a musiquinha. Eu vou ver se eu faço depois um outro vídeo desse aqui. Pra ver como é que é. A evolução do personagem e tal. Porque eu morri e voltou, né. Vocês viram que é igual o que eu falei. Quando você morre, você volta. Ai, caramba. Chuputo. Toma. Morreu e voltou. Esse aqui dá pra jogar até no controle, cara. Não é impossível jogar no controle, não. É até mais gostoso. Deve se pá, né. Mais gostosinho. Ai. Porra, eu corri pra cima dos caras. Toma. Ó, tem uns... Tem uns Digimon aqui, ó. Esse aqui é um bicho forte, hein. Pô, consegui que eu corro pro lado errado. Meu Deus do céu. Um Digimon chato aí, mano. Esse bicho ceboso. Aquela corredona. E... Eu esqueci de falar no início do vídeo, né. Muito burro. Da hora. Deixa o likeão aí pro Paulinho. Deixa o likezão. Brabo. Comenta aí se já jogou esse jogo. Se conhece ele. O Risk of Rain 2. Ou não. E se gostou do joguinho, né. Tava baratinho, cara. Acho que tava... 20 conto. Acho que tava 20 reais a promoção do jogo, né. É um jogo que sai atualização até hoje. Vamos abrir isso aqui. Ih, ganhei um dronezinho. Que legal. Tô nível 2 ainda. Drone atirador. Ó o que que é isso aqui. Deixa eu ver. Ah, que legal, ó. Olha aí. Ih, tem bicho atrás de mim. Cadê? Alô, bichinho. Tô com meu dronezinho. Ih, tem um bicho voando lá, ó. Igual um cracudo. Ih, aqui não é pra mim, não. Ixi, parece um vagabundo. Tava demorando. Tava demorando, vem. Tomou. Nossa, eu matei muito rápido agora. Eu acertei certinho no momento certo. Vamos ver se tem dano de queda. Pior a palma de descobrir. Retomando dano. Caramba. Pelo que eu percebi, cada vez que você joga, você joga em um mundo diferente. É o que eu vi, né? Que eu vi no trailer do jogo, né? Olha aí. Ele dá um dano bom esse personagem aqui, cara. Ele dano em área, ó. Pai do céu. Meu drone tá intacto ainda, hein? Ó. É outro bom. Pelo gráfico dele, você vê que não é um jogo muito pesado. Não é um jogo pesado, ó. É um jogo simples, até. Pelo gráfico, você vê que é tranquilo. Pelo gráfico. E não tem tantos personagens assim, não, né? Não tem uma horda gigante de bicho. É um negócio ok. Deve ser pra lá, ó. Vou tentar fazer essa missão aí de pegar o bagulho. O que que eu abri aqui? Faço a mínima ideia. Ixi, vou fazer oferenda das oferendas. Deixa eu pegar a oferenda, irmão. Ah, ele é um kit de cura. Eu tenho um molotovzão também, hein? Será que é uma vez só? Vamos correr, mano. Vamos correr. Os cabeçudinhos estão vendo atrás de mim. Ixi, tá chovendo. Tá pingando aqui um bagulho aqui, cara. Que caça. Eu vou ficar por aqui. Não vou demorar muito, não. Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do Risk of Rain 2. Se você curtiu o joguinho, comenta aí. Tem direito de pegar esse joguinho. Fala com nós. Ah, Paulo, você vai jogar em live? Não, eu não faço mais live. E o dia que eu falei errado lá, ô, Custace. Falei erradão lá o bagulho. A informação errada. Item, vamos pegar um item. É um baú. Rolo de tostões. Que porra é essa? É uma habilidade, ó, que eu ganhei, ó. Nossa, tá começando um atalho de bicho aqui, cara. Eu não sei pra onde eu vou. Rolo de tostões. Todos os tostões. Isso. Vou sair aqui rapidão. E vou fazer... Vou entrar num multiplayer, ver como é que é. O pessoal jogando junto. Multijogador. Vamos ver aqui. Entrar aí uma partida rodando aqui pra ver como é que tá isso aí. Vou entrar nesse aqui de... Doze pessoas. Já tem quatro pessoas, já. Entrar no servidor. Desempenho agora de banda. Desempenho... Tá, eu não quero saber pra isso, cara. Tô nem aí. Tem que atualizar? Entrar no servidor. Ele não entra. Vamos entrar nesse aqui que tem dois caras já. Entrar no lobby. Pronto. Tem que esperar um minuto. Um minuto. Agora, como é que eu troco isso aqui? Ó, entrou mais um cara ali, ó. Tem que esperar um minuto de novo? Aprontei o corno, velho. O cara dormiu, tá ligado? Ah, meu Deus. Entrou uma galera agora. Agora tem quatro putos. É um cara cheio de personagens. Esse aí é viciado, hein. E esse aí é viciadinho. Será que fica mais difícil? Deixa eu ver a hora que daqui a pouco eu tenho que sair. Tá dando a minha hora, rapaz. Tá dando a minha hora. Ó. Voltou o chapéuzinho. O cara botou garoa ali, ó. Deve ser o bagulho tenso, cara. Pra ele botar garoa ali. Quero saber quem é o vacilão que tá... Preciso de cinco personagens pra desbloquear. Não sei o que o cara falou ali. Bora, corno. Aí chega no final e alguém vai sair. Quer ver só? Vamo ver. Vamo ver rapidinho como é que é. Ó, cai no mapa que eu tava fazendo agora a pouco, ó. Tá caseado. Ó o pessoalzinho aqui. Todo louco, ó. Pessoal são louco. Pessoal são louco. Ah, vai ser de boa isso aqui. Vai ser de boa. Vários amiguinhos. Pra jogar joguinhos. Olha que beleza isso aí, ó. Olha que beleza, ó. E eu não senti impacto, nem... Nenhum problema até agora de ping, né. Apesar de o pessoal ser estrangeiro aí. Que detalhe aqui é digital. Ah, que detalhe aqui é digital. Ah, de boa, cara. De boa. De boa. Esse jogo aqui é easy. Esse jogo é easy, rapaz. É uma carninha. Os caras também estão farmando aqui, parece. Olha a impressão minha. Olha aí. Farmando um pontinho. É isso aí, rapazes. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o likezão. Comenta aí o que você achou do joguinho. É um jogo diferente. Jogo indie. E o bagulho é louco. Tamo junto. Hihihi.